Boletim TV Universo Olá, uma boa noite! Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações na segunda edição do Boletim TV Universo. O movimento de saída para o feriado prolongado de Tiradentes e o Carnaval Fora de Época tem sido grande nos principais terminais rodoviários do Rio de Janeiro. A estimativa é de que pelo menos 223 mil pessoas passem pela rodoviária Novo Rio até o fim do próximo domingo. A chegada de mais 23 mil passageiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal também é aguardada. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar as ações de policiamento e fiscalização com a Operação Tiradentes 2022. O objetivo é garantir a segurança viária, em especial na prevenção e reeducação da gravidade dos acidentes de trânsito, como também combater a criminalidade nas rodovias federais. Policiais da UPP fazem buscas por assassinos de suboficial da Marinha. De acordo com o porta-voz da Corporação Tenente Coronel Ivan Blas, os criminosos são responsáveis por assaltos na região e em bairros da Zona Sul, como Jardim Botânico e Gávea. As cenas são fortes e mostram o momento exato do assassinato do suboficial da Marinha, Fábio Rafael Lima da Costa, de 42 anos. O crime ocorreu na noite de terça-feira, na entrada do túnel Rebouças, na Zona Norte do Rio. O crime está sendo investigado como roubo seguido de morte, mesmo sem a moto ter sido levada. Os investigadores apuram se outros pertences do militar foram levados. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. Siga o arroba TV Universo 32 para ficar bem informado. Eu volto na próxima segunda-feira. Vamos curtir o bom carnaval com muita alegria, saúde e paz. Tenham todos uma boa noite e um bom carnaval. Tchau. 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 Tchau.